Eu estou estando aqui 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 New York New York Iiiiihihi Então eu vou lá chegar no ADM Cadê o CTRL T? Não tem mas O senhor ta preso Foda-se né? Despochinha de merda Iiiiihihi Tem caminhão lá Ó É caminhão meu Deus É É caminhão Remit box Vamos chegar a bafão lá Não estamos dinâmicos? Mãe cabeça cidadão Polícia Mão na cabeça Vagabundo Ele é correr? Porra cidadão Você ta louco? Nem deve nada né cara Vai pra cadeia por evasão fiscal Tentativa de homicídio Tentativa de homicídio contra a minha pessoa Tentativa de homicídio contra a minha pessoa Quero o que? Quero o que rapaz? Você ta doido? Eu ainda falei polícia Eu odeio a voz de polícia O senhor O senhor O senhor O senhor O senhor quer que eu chegue aqui? Um girofleque Deixa eu formar meu Eu to com muito medo Ô cidadão Eu fui assaltado aqui Já perdi 3 minutos Negativo Eu dei ainda a voz do senhor De parada Ainda falei que era polícia O senhor atirou Por que que irmão? Não Você não me mandou contra o T Não me mandou contra o T Eu Não Não é contra o T É direct aqui ó Eu ainda O que você falou? Avisei aquela polícia Mão na cabeça Polícia O senhor Infelizmente Queria contar Não apareceu aqui cara O senhor Queria contar com a sorte Tá gravado O senhor Queria contar com a sorte Se ia matar dois policiais Só que Ah beleza hein Então eu vou lá chegar no ADM Cadê o control T? Não tem mano O senhor ta preso Não me faz um favor Vai lá no ADM Vou levar o remit dele Pra fazer apreensão Beleza Vamo passar no HQ primeiro Tá lá Agafundo rapaz Moço E outra O T O T Não funciona de imediato cara Eu dei sorte Que ele é visgo pra carai Arrancou só metade da minha vida E outra Se deslogar A gente ta gravando tá? É 24 horas É viatura monitorada aqui beleza? Deslogue 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 Foda-se É Foda-se né Coxinha de merda Tá bom De log então Eu já falei que ta 24 horas monitorado isso aqui Ta me chamando de coxinha Ta me xingando em todo nome aqui Não tem nada coxinha Não tem nada coxinha Não tem nada coxinha Nossa cara Não tem resgate não né Vou levar esse cara e vou executar ele lá na porta da cadeia Não tem nada coxinha A gente pode É legal a gente fazer isso É Dentro do RP sim Tá me chamando de lixo Não acho que não vai valer a pena não É boa É boa Eu acho que vai valer Eu acho que vai valer Ele ficar 15 minutos lá Isso Ninguém gosta de polícia A porra da vida dele que não eles mataram ele Eu tenho uma raiva de jogar com o Kid e fazer disso Sua obrigação Era sua obrigação Se você foi assalto Era 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 sua obrigação Se você foi assaltado Você não foi assaltado Era sua obrigação denunciar a polícia mano Você é tão mal educado que você não me dá espaço de eu te explicar as coisas mano Você é tão mal educado Você é tão mal educado Que você não me dá espaço de eu te explicar as coisas mano Valeu O cara não tá deixando Só tá me xingando Já vou até deixar gravado isso Faz um vídeo especial aí ó Eu vou pegar um helicóptero aqui A gente vai levar de helicóptero Beleza já Tô no HQ aqui em Atira hein Ou vai pra Basélia Por isso que eu falei mano Pode ser o HQ mesmo Pode ser o HQ mesmo Eu vou deixar o caminhão do Desculpa 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 Porcaria desse caminhão Anda Certo Tá me pedindo desculpa agora Você não entra Entrando no bote Tá Ah mano por favor Por favor O arma tinha que ter a maioridade cara Tinha que ter comprovado a maioridade para não ter essa Skid jogando cara Ou isso me desanima Ele tá chorando não tá Ele tava quase chorando não que eu aprendi Tá chorando aqui Tô no HQ já a sua gente Tô chegando com esse caminhão velho Eu não aguento mais ser assaltado me fuder Eu não tenho nada cara Nossa velho eu podia ter como colocar ele meia hora preso Coloca ele na lista de procurados ai E ainda vocês nem mandaram pra ficar parada Mas tive que comprar essa arma saber porque? Porque vocês são os inúteis Tá chamando a gente de inúteis Agora você vai me deixar pobre e vai fazer o que? Vou ter que levar Vou ter que ir na vida da malandragem Cada palavra sua ai você tá adicionando um crime Em cima de você nas suas costas beleza? Meu foda-se mano Meus licenças vai tá tudo fudido mano Agora já era meu Já perdi tudo e vou sair do seu idoso É isso Já tem problema mas eu te chamo aqui Que se tornou de bala Qual seu nome? Por favor mano Brasília mano Por favor velho Eu já me fedi tanto com esse jogo Seu Brasília Seu Brasília É O senhor acaba de De atentar contra minha vida Eu tenho 3 filhos Eu to fazendo meu trabalho Ganhando uma merreca na corporação E Você quase deixou eles órfãos O Outra coisa seu Brasília O senhor está sendo preso por tentativa de homicídio Contra minha pessoa Meu parceiro Sabia quantos negros já chegou com esse carro pra me matar? Você sabia que eu não vi minha renderização uma bosta? Sabia tanto de carro que já me matou E eu pensei que era meu primo porque meu primo tem esse carro já me matando Esses não mandaram nada Eu não vi nada Eu ia pagar Eu ia pagar Eu ia pagar com a minha vida Por causa de um erro de renderização sua aí? Mas você é um jogo Você não tem nada Você não tem nada Você não tem nada O senhor sabe conversar? Ou você só sabe chorar e xingar? Não, não, não É porque é que foda Você não está entendendo Não É porque Cara, deixa eu te contar Por que eu não gosto de polícia Mano, eu já fui assaltado no bagulho de sal Já fui assaltado no negócio de amantes O senhor chamou O senhor mandou mensagem? Chamei, chamei a polícia Chamei Pior que eu chamei Eu tinha 6 policiazão E ninguém um respondeu Eu falo Senhor, calma Foi tudo Foi tudo Foi tudo Realmente, mas o senhor já percebeu o tamanho de algo Em cima dessas torres ele não correu não, senão eu ouvia Tô olhando debaixo da casa Tô olhando debaixo da casa Tô olhando debaixo da casa Tá aqui na moita Na moita Tô indo? Polícia, mão na cabeça Que você não engana não, rapaz Aqui é polícia Aqui é polícia Aqui tem polícia, rapaz Tão aqui, ó Aqui nesse monte Ligou Deixa eu verificar Deixa eu verificar ele Tá procurado Aqui tem polícia, rapaz Ah, o que mais? É polícia o quê? Aqui tem polícia e café quente Não adianta se esconder não, formiga Eu vou soltar o seu, dropa logo esse colete seu aí, beleza? Vamos colaborar rapidinho aí com a polícia Tá aqui Tá aqui Tá aqui, tá aqui Eu vou dropar o colete seu Eu drogo Só me soltar nesse mundo Quando se bate de frente com a polícia Corre que nem uma mocinha, hein? Aqui tem café no bule, rapaz Café aqui é quente, fi Não adianta correr nem se esconder não Vestir um anguile e ficar em cima dos morros O que foi que ele fez? Um tiro só Vestir um anguile e ficar em cima dos morros Mocado, escondido, atirando na polícia é fácil Agora quando bate de frente com a polícia Corre Corre parecendo um Deixa eu falar, deixa eu falar Deixa eu falar, cara Deixa eu falar Dropa o colete aí, por favor Faz o que eu... Faz o que eu pedi aí, por favor Dropei Dropei Drope sua mochila aí pra eu fazer uma verificação, por favor Tá ok Dê dois passos para trás Isso Sem nenhuma gracinha Pode pegar sua mochila O senhor tá preso por homicídio e evasão fiscal Ficar em cima de um morro de guile atirando é fácil Gosta assim, quando eu ver a polícia corre que nem uma mocinha gritando Ai Ai Cacela, você é campe Cacela, você é campe Cacela Agora manda seus amiguinhos bipodar no meio da pista não Nem ficar em cima dos morros não Diz se for vim Pra bater de frente com a gente, beleza? Pra trocar Pra... Pra gente trocar tiro Se eles vim, ó Se eles vim, ó Se eles vim, cês vão peidar, pô Se eles vim, o trem Sist o lanço A, HIVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII populations iiiorts無 ourPer donated ghetto do IIs New York, New York Os caras feis galera Levando um dos fodões que fica campeirando Rouba postos com 15 e acha o fodão É Eu quero ver que é fodão agora Quando eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível Larali rari E aí cidadão O senhor vai Vai conhecer agora o negão de tripé de ouro Segundo os outros detentos Diz que o negão não alivia não É o negão do whatsapp Ele é o detento mais antigo aí na cadeia Sargento o cidadão aí tá em silêncio Não vai falar nada cidadão Acabou, esse vagabundo acabou dormindo com a sua canção Sério? Acorda aí Deixa eu ver Dormiu? Olha O cara dormiu mano O vagabundo cara Você pode virar cantor Ele não tá usando algum tipo de entorpecente E acabou E acabou Dando um treco Não sei Para a viatura Vamos dar uma olhada nesse dado Será que tá espumando no canto da boca? Espumando? Vigi Falou do negão do tripé Chega o moleque desmaiou Ih cara Tá espumando Olha isso mano O cara passou mal mano A gente esqueceu de verificar alguma coisinha no bolso dele hein Deu uma overdose Isso tudo para não ser preso É bom que sentou É bom que sentou no colo do capeta É Vamos embora Já passa no IML Larga esse corpo lá Beleza Isso tudo para não sentar no colo do negão isso sim É bom que sentou no colo do capeta E na minha boca É bom que sentou no colo do capeta É bom que sentou no colo do capeta Obrigado.